Tchacabunda e nono, tchacabum, 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 é o machandé, tchacabum No BBB, bagulá, pagode tem também, na balada, trap, funk, taca, taca, vai meu bem No BBB, bagulá, pagode tem também, na balada, trap, funk, taca, taca, vai meu bem Taca o que? Tchacabunda Vai! Tchacabunda pro lado, tchacabunda pro outro Tchacabunda pra cima, tchacabunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda pra trás Tchacabunda pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda batalha Todo mundo na brincadeira, o tic-tac vai rolar Alisson, macho, maria, todo mundo vai dançar Deca Baneci é claro, todo mundo vai dançar Vai dançar o que papai? Tchacabunda Vai! Tchacabunda pro lado, tchacabunda pro outro Tchacabunda pra cima, tchacabunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda pra trás Tchacabunda pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda pra trás Mamãe, titia e vovó, pai, pai, titio e o vovó A criançada hoje está em festa Tchacabunda pra trás é o som que bombou Tchacabunda pra cima, tchacabunda pra cima, tchacabunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda 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 pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, tchacabunda pra trás, 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 pra Pra trás, pra trás, pra trás, é o machadé Joga a bunda pro lado, joga a bunda pro outro Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, te agressa a bunda pra trás Pra trás, pra trás, te agressa a bunda pra trás